DJ Zulu, MC G15, Anitta, eu brotei no baile da Colômbia pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha, pra você se envolver, você não esperava por isso Te falei que isso aqui era um bicho, e quando toca isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Você não vai embora, você não vai embora, onde eu estiver vai vir a sua casa piora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Você não vai embora, você não vai embora, onde eu estiver vai vir a sua casa piora Ah, vai vir a sua casa piora Ah, vai vir a sua casa piora Eu brotei no baile da Colômbia, pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha, pra você se envolver, você não esperava por isso Eu te falei que isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa piora Vale, vale, valida Vale, vale, valida Tchau.